Olá, meu nome é Camartin, seja bem-vindo ao meu canal de react. Bom, ontem eu gravei pra vocês o react da música da Marisa, Gente da Minha Terra, mas essa música está bloqueada em todos os países, ou seja, vocês não vão conseguir assistir a esse react. E o que eu vou fazer? Eu vou reupar esse vídeo sem o som da música dela pra vocês verem a minha reação. E tinha um outro pedido aqui de uma outra música da Marisa, que é Quem Me Dera, o pedido era do Manuel Teixeira, mas eu não vou mais poder fazer react de músicas da Marisa porque estes vídeos não aparecerão pra vocês, ok? Então, sinto muito, cada artista trabalha de uma forma. Eu acho uma pena porque é uma forma de outros países assistirem a música dela, mas cada um, né? Enfim, vou respeitar. Eu fiz uma busca nos comentários e eu procurei os pedidos antigos de vocês, porque com a Eurovisão eu acabei focando muito nos cantores que estavam participando e tinham outros pedidos no meio, então eu vou voltar um pouquinho e olhar os pedidos de vocês. Então agora eu vou assistir a um pedido do Sandro Dream, que disse o seguinte, Para a Itália, na Eurovisão, seria mais apropriado esta música da Ana. Então a gente vai assistir esta música agora, não sei que música é. Bora ver. Se inscreve! Para a Itália, na Eurovisão, é só uma fragilidade. Para a Itália, na Eurovisão, é só um tempo para a Itália, na Eurovisão, é só um tempo para a Itália. E agora nós estamos aqui. Para a Itália, na Eurovisão, é só um tempo para a Itália, na Eurovisão, é só um tempo para a Itália. Para a Itália, na Eurovisão, é só um tempo para a Itália, na Eurovisão, é só um tempo para a Itália. Quante voce ci siamo detti amore, e não é fácil dimenticare, Que essas frases in sospeso nascondam a verdade. E agora nós estamos aqui, e estamos nubes para a primeira vez, Sem tempo para a Itália, na Eurovisão, é só um tempo para a Itália. E agora nós estamos aqui, e mais podemos perder, e mais te guardo, e mais te vejo a parte melhor de nós. E agora nós estamos aqui, e mais te vejo a Itália, na Eurovisão, é só um tempo para a Itália, na Eurovisão, é só um tempo para a Itália. E mais te vejo a Itália, na Eurovisão, é só um tempo para a Itália. E mais te vejo a Itália, na Eurovisão, é só um tempo para a Itália. Mas ormai não serve illudarmos, não tem necessário de fingirmos fortes, e em fundo, o sei. As nossas ánimas de noite não se perderão mais. Comparação no comentário, dizendo que para a Eurovisão, a Itália deveria ter mandado esta, ao invés daquela outra, eu vou dar minha opinião. Eu prefiro soldi. Eu gostei dessa, mas para a Eurovisão, eu achei que soldi era mais legal mesmo. Então, não concordo, mas gostei, gostei sim da Ana, me diverti. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar este vídeo, além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. E até o próximo. Beijo.